Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Olha quem eu trouxe, o meu convidado de honra. Muito feliz de voltar aqui no seu canal, na verdade já apareci aqui novamente. Agora você tá sendo bastante visto essa semana. Ela tá usando uma imagem, viu gente? Cobre ela. Enfim, tô muito feliz e a gente vai responder um pouco das perguntas de vocês. Eu podia falar já? Sim, já tá no título, acho que a galera já sabe. Ah, então, vocês mandaram as perguntas lá no Instagram da Gabi. E a gente vai responder aqui, tirar umas dúvidas de vocês sobre tudo o que aconteceu. E... Bora lá, se você tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem com a gente. Ativa o sininho de notificação, porque é muito importante, porque ó, tá saindo vídeo aqui direto. Todo dia tá saindo vídeo novo aqui no canal. Ainda mais agora nesses preparativos de noivo e tudo mais. Acompanhe, acompanhe. Tá chineleira, hein? Tá chineleira. O que que é chineleira? Eu ia falar pauleira, mas... Pauleira, né? Entendi. Confia, confia. Ó, antes de iniciar as perguntas, deixa eu contar pra vocês. Salvem a data do dia 20 de novembro. Oh, yes. Né? Um pouquinho depois do nosso casamento. Salvem essa data, porque eu vou lançar... Meu Deus, uma super novidade. Uma oportunidade pra vocês gigante. Cara, vai ser muito legal. Você acha que elas vão gostar? Pô, com certeza. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Quem gosta de vocês e se inspire você vai gostar muito. Você acha? Ai, meu Deus, eu tô nervosa. E a gente tá aí também. Olha, eu tô caprichando, tô caprichando e preparando tudo, além de preparar o casamento. Então, se preparem, dia 20 de novembro. Tem muita coisa. Dia 20 de novembro, eu espero por vocês. Tem uma novidade muito forte aí. É isso, agora bora pras perguntas. Vamos então pra primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta que mais estão fazendo. Não, vou deixá-la mais pra frente. Calma, vou deixar essa daqui mais pra frente, né? Ah, tá. O que você acha? Lígia Cabral, um beijo, minha linda. Uma seguidora que, tipo assim, é uma raiz, ela tá sempre. Eu acho que eu conheço também, porque eu acho que ela me segue também. Qual o sentimento que você tá tendo, visto que esse casamento está sendo tudo muito rápido e dos seus sonhos? Vamos lá. Pode responder primeiro. Bom, eu sempre quis casar com a Gabi. Isso não é novidade pra ninguém, nem pra ela, né, dona? Então, pra mim, tá sendo um sentimento, tipo, de muita ansiedade. Tô bem feliz, tô enérgico com toda essa situação. Um pouco nervoso, porque vou casar a primeira vez, então é tudo muito rápido. Então, tem que decidir celebrante, um monte de coisa, enfim. Então, tem aquele êxtase de vai casar e aquele nervosinho, será que vai dar tempo de fazer tudo? Mas eu tô extremamente empolgado e feliz. Ah, já deu tempo, a gente já conseguiu fechar tudo, né? Não, é, então. Mas quando a gente vai fazer, dá um susto, né? E o meu sentimento, gente, eu tô bem tranquila. Parece que, por mais que eu já tenha casado uma vez, parece que essa tá sendo realmente a primeira vez. Eita, desligou uma luz aqui. Não tem problema? Não, acho que não. Cadê a outra? Tá lá na sala. Quer usar? Bom, e o meu sentimento, por mais que eu já tenha casado uma vez na minha vida, sete anos atrás, parece que realmente essa tá sendo a primeira vez de tudo. A primeira vez, tipo, real. E por mais que tenha sido tudo muito rápido a organização, no começo eu realmente tive esse sentimento, meu Deus, eu vou ficar louca. Eu fechava uma coisa, aparecia outra coisa que precisava fechar, aí eu lembrava de outra coisa. Aí, sabe, a assessora falava, você já fez isso, já pensou nisso, naquilo? Eu falava, meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Só que agora, tipo, faltando menos de uma semana, eu tô assim, tá? Deu. Deu. E foi muito tranquilo. Foi, agora, tipo assim, eu tô curtindo esse processo do... Ai, da ansiedade. Ai, meu Deus, como vai ser? Isso aqui em tempo. Tá muito, muito legal. Ai, meu Deus. Vambora, hein? Domingão tá chegando, hein? Domingão tá chegando. Como foi a escolha da paleta de cores? Foi difícil pra vocês decidirem, eu amo vocês. A Dai Cines. Um beijo, minha linda. Bom, a escolha da paleta, eu fui eu que escolhi, né? É, a paleta e o casamento. Eu só tô sendo convidado, porque eu só escolhi ela. Porque ela falou assim, ó, escolha um terno aí. Aí eu fui lá e escolhi o terno. Ela, então, mas tem outro que eu mais gostei. Falei, mas assim, eu nem escolhi a cor que eu queria, então. Não, mas é que tem que combinar com toda a decoração. É verdade, que a noiva quer, né? É que ele tem que ficar destacado no meio dos padrinhos. Dos vestidos, né? Do seu vestido. Gente, comenta aí, fala pro noivo. Tem toda uma questão no casamento. Ele tem que combinar com o meu vestido, com a decoração. Tudo bem, eu entendo. E você tem que ser o destaque. Não adianta pegar uma cor que os padrinhos vão usar. Sim, é verdade. Entendeu. Mas eu só escolhi mesmo, vamos ficar correndo. Não, ó, você escolheu toda a trilha sonora da cerimônia. Verdade, eu escolhi toda a trilha sonora. Ele escolheu a trilha sonora. Então, eu entrando, você, os pais, a Manu, foi eu que escolhi. Até a minha entrada, ele que escolheu. Ficou bom. E eu amei todas as músicas. Então, aí, ó. Homens, escolha uma trilha sonora. Mas você tem que escolher bem, né? Não vai escolher. É, escolha um bem, por favor. Porque, gente, eu tava bugando já esse dia. Minha cabeça tava tipo assim, meu Deus do céu, não aguento mais. Mas é, tinha que escolher isso, isso e aquilo outro. E aí, ele falou assim, não, deixa que eu escolha as músicas. Macho alfa, entendeu? Ixi. Macho alfa, entendeu? Você tem que escolher as coisas. Mas deu certo, vai, ainda bem. Rose Barbosa, um beijo, minha linda. Vocês vão casar na igreja católica? Não, Rose, nós vamos fazer uma cerimônia lá na praia. A gente vai casar também no civil. E vamos fazer a cerimônia religiosa, mas não é católica. E nem evangélica, né? A gente vai fazer com cerimonialista. É assim que fala, né? É assim que fala, né? Que ele faz todos os efeitos civis. E aí, a gente colocou em efeito cristão o nosso casamento. Mas não é com um pastor, nem com um padre. Enfim, porque tinha toda uma questão aí por trás, burocrática, que não ia rolar muito. Então, a gente fez assim. Dessa forma, né? Mas deu certo. Bom, a pergunta que mais fizeram. Vocês vão morar junto no meu apartamento, no seu apartamento. A gente vai se mudar pra uma casa. O que a gente vai fazer? Bom, vamos lá. Vamos lá. Senta. Pegou a pipoca? Deixou o like? Se inscreveu no canal? Porque tá bom essa história, hein? Essa tour. Quer falar? Pode falar. Então, eu moro, inclusive ainda, num apartamento muito pequeno. Na verdade, ele é um estúdio. Então, eu não ia conseguir comportar no meu apartamento a Manu e a Gabi. Porque ele realmente é pequeno. Pra uma pessoa vai, o máximo um casal. Mas ele é bem compactozinho. Muito bom, inclusive. Mas pra uma pessoa. Então, eu vou sair do meu apartamento. Já estou resolvendo as coisas pra sair. Tudo bonitinho. Por enquanto, a gente vai morar aqui. Isso. Nós vamos nos mudar desse apartamento. Mas não vai ser agora. Porque a gente decidiu casar logo agora. E não tinha como. Fazer o casamento. Procurar a casa. Vai ter o aniversário da Manu. Natal. A gente vai viajar. Então, é muita coisa em cima do tempo. A gente até parou pra pesquisar apartamento. Olhar apartamento. Só que, ao mesmo tempo que estava organizando o casamento. A gente falou, calma. A gente vai surtar. Meu TV agafou. É. Eu comecei a ficar muito ansiosa com muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu falei assim pra ele. Calma. Vamos pensar só no casamento? Vamos pensar no casamento. Vamos casar. A gente vem pra cá. Casa. Vai ter o campeonato. A gente ganha o concurso. Vai ter o aniversário da Manu. Faz o aniversário dela. E aí, a gente começa a ir atrás de apartamento. Sim, com certeza. Então, a gente vai se mudar. Eu quero muito ter novos ares, novas energias, novo ambiente. E acho que precisa, né? Pra essa nova fase. Precisa de um novo espaço. Pra gente realmente ser a nossa casa. Porque aqui é o meu apartamento. Um dia eu comprei sozinha e tudo mais. Então, às vezes até pra você, né? Tipo, se sentir pertencente ao local. Eu me sinto em casa aqui. É um lugar que eu tô sempre muito bem. Mas, realmente, foi o que você falou, né? Assim, aquela questão de os dois entrarem num novo local. Juntos. E independente se é alugado ou comprado. É, a gente vai decidir ainda. A gente não sabe. Então, assim. Mas, vamos entrar todo mundo junto. Eu, ela e a Manu. Então, agora é um start pra gente... É um stop pra gente parar. Ver tudo. Porque tá tudo embolado, como você disse. Pra depois a gente falar. Pô, beleza. Agora a gente vai encontrar outro lugar. E por assim vai. Essa é a nossa maior meta pro ano que vem. E a gente se mudar daqui. Então, é aquilo. A gente não sabe se vai alugar ou se vai comprar. Porque se a gente for alugar, por exemplo. Eu posso alugar esse meu apartamento. O valor do aluguel daqui. A gente junta com o meu. Mais o seu. E a gente pode morar num lugar muito legal. É. Só que também tem aquela questão. Eu gosto de ter essa sensação. Tipo, ai, é minha casa. A gente poder mexer na casa. É, entendeu? E morar de aluguel, sei lá. Não é uma coisa que me agrada muito. Talvez a gente comece morando de aluguel. Pra depois comprar uma casa. Deus vai dizer isso. Ou comprar na planta. Então, a gente ainda não sabe. A gente vai orar por isso. E vai esperar direcionamento de Deus. Mas, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Ele vai mostrar o melhor pra gente, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Bora lá. Nossa, tô com muita dor de garganta. Tem um monte de pergunta? Uhum. Vai pegar, né? Muitas. Pretende mudar a cor de cabelo pro casamento? Você vai ficar... Você vai ficar perfeita de noiva. A Ellen Carolina. Um beijo, Ellen. Eu não pretendo mudar a cor. Eu vou permanecer no meu ruivinho. Eu acho que... E você vai mudar a cor. Eu gostei muito dessa cor, gente. Sério, eu acho que vai ser muito difícil eu me desapegar desse ruivo, sabe? Então, por enquanto não. Muito obrigada. Um beijo pelo seu carinho. DB Miranda. Um beijo, Bru. Onde vai ser a lua de mel? A gente também quer saber. Gente, deixa eu falar. Mais uma vez vai vir naquela história do... Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Então, é... Lógico que a gente vai ter nossa lua de mel. Mas a gente ainda não pensou nisso. A gente não pensou nisso. Até porque não deu tempo realmente a gente pensar nisso. A gente tá tão focado em casar. Mas a gente vai ter o nosso momento, com certeza, pra nós. É muito importante pro casal. Então, se você vai casar, não... Se você for pro Guarujá, não importa. Mas tem um momento de casal pra vocês. É muito importante pra nós. Vai ser muito importante. Então, a gente até falou. Pô, vamos pra Porto de Galinhas, Recife, né? A gente tá decidindo. Só que, realmente, o que mais... É, tá muito em cima. E o que mais pegou é porque tá muito perto do nosso concurso. Então, que graça tem a gente fazer também, tipo, uma lua de mel. Sendo que a gente vai poder sair pra comer. Vai ficar com um pouco mais de restrição pra comer. Então, a gente... É, então. Tá muito... É muito evento. Todo final de semana vai ter um evento quase daqui pra lá. Exatamente. Então, a gente tem que pensar direitinho. Exato. E eu queria sair pra lua de mel pra, tipo, ficar tranquila, sabe? Vamos tomar café da manhã do jeito que a gente quer. Almoçar. Jantar num restaurante legal. E, realmente, curtir a nossa lua de mel. Curtir a dois. Sem restrições, né? Exato. Se a gente for sair pra lua de mel logo em seguida do casamento, não dá, gente. Não vai dar. A gente tá em preparação pra um concurso. A gente vai ter que fazer manipulação de água. Dois cardio por dia, não sei o quê. Então, realmente, agora não tem como por conta disso. Porque a gente tá dedicado a ganhar o concurso Garota e Garota 20 de novo. Se Deus permitir. E isso vai ser o Brasil. E, se Deus permitir, com certeza, a gente vai vencer aí. Como que tá a sua ansiedade com esse concurso? Que você tá um pouco nervoso. Conta aí pro pessoal também. Abre o coração. Não, então, eu tava falando com ela hoje. Eu tô um pouco nervoso. Por quê? A gente embolou muita coisa. Depois do último concurso, a gente emendou muita coisa pra resolver e tudo mais. E aí, na verdade, eu tô com um pouco menos... Eu tô com menos tempo de preparação pra esse concurso. Então, assim, eu fiquei preocupado. Eu falei pra ela, pô... Caraca, velho. Se não, você corta isso aí porque eu fiquei mó estranho. Eu acho que eu tomei um susto o Stacey. Por que você fez isso? Porque eu tava assim, ó, mostrando meu face. I'm sorry. My love, let's go. Então, eu falei, pô, eu tô com menos tempo de preparação. E a Gabi já tá com o shape mais pronto que o meu. Ela tá no tempo. Eu... Pode ser que eu esteja um pouquinho atrasado, mas eu vou correr atrás do prejuízo. Então, eu falei que eu fiquei preocupado de conseguir entregar o melhor corpo pra mim, entendeu? Eu não quero chegar num concurso e não poder entregar o meu melhor. Então, eu fiquei preocupado com isso. É, você teve um pouco de compulsão. Saiu comer nas paredes. Até ter um dia aí. Um alguns, né? É, mas a gente já tá na linha agora, fazendo tudo certinho. Agora vai. Vai, já foi. Então, tá bom. Fica calma, a gente vai ganhar. Vai dar tudo certo. É que eu me cobro, né? É, mas vai dar tudo certo. Vamos casar com comunhão ou separação de bens? A gente vai casar com separação... Vamos casar com separação total de bens. Sim. Que então, quer dizer... Como, gente, eu tô aprendendo essas coisas. Separação total de bens é isso. O que é meu conquistado antes... É seu, é. O que é meu, o que é teu, é teu. Com certeza. Com separação de bens. Isso é direito de cada um. Ela conquistou sozinha. Eu não preciso... Eu não tô aqui pra pegar as coisas dela. Então, daqui pra frente, a gente se resolve. É assim, a gente não casa pensando em separar, né? Com certeza. Então... A gente não vai separar, não, minha filha. Se ficar nervosa, dorme. Exato. É tipo isso. Porque a gente quer separar, dorme, 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 dorme. Mas a gente vai fazer com separação e é isso. É, não. Agora, daqui pra frente, a gente tá junto. É. O que é nosso é nosso. O que é meu é meu. O que é dele é dele. Mas eu acredito que, assim, depois que casa, a gente vira um só. Nós somos um casal. Então, o que é dele é meu, o que é meu é dele. Mas a gente decidiu fazer dessa forma. Diz ela o que é dela é dela e o que é meu é dela, né? As mulheres são complicadas. Brincadeira. Mas é isso. Vambora. E qual o destino que a gente gostaria de ir pra nossa lua de mel? Vamos falar junto? Um, dois, três e... Paris. Com certeza. Gente, Paris é o nosso lugar dos sonhos. Queridinhos, né? Do coração. Tem até uma tatuagem aqui da Torre Eiffel. Ai, não vai dar pra ver. Mas eu tenho uma tatuagem da Torre aqui. Já fui duas vezes pra lá e eu voltaria mais mil, um milhão de vezes. Foi muito legal quando a gente foi, né? Foi perfeito. Então a gente pensa. Vamos, a gente, né? Vai decidindo o que vai acontecer. E vocês vão descobrindo futuramente. Por que vocês planejaram um casamento tão rápido? Vamos lá. Porque a gente é maluco. Tem história pra contar, né? Contar pros nossos filhos, nossos netos. Né? Falar assim, ah, como é que é aquele mesmo? Só viver de pagar a conta, fazer as coisas tudo certinho. Não, vamos fazer uma loucura. Na verdade, a Gabi até contou um pouco no testemunho que ela deixou, né? É, contei todos os detalhes. É, um pouco não. Todos os detalhes. Mas, resumidamente, foi pra concretizar a nossa relação dentro dos caminhos de Deus também. E entender que estamos juntos para sempre. Escolher estar junto para sempre. Por isso que a gente decidiu casar tão rápido assim, pra seguir juntos mesmo. Amém. Isso, consolidados, né? Isso. Uma dúvida, vocês pararam de divulgar os joguinhos? Sim. Sim, paramos. Tem até um vídeo aqui no meu canal também, uma que fala, eu acho, respondendo perguntas. Onde eu falo por que eu decidi parar de divulgar os jogos? Você também parou? Eu também parei. Era uma coisa que o Espírito Santo estava incomodando a ambos, né? Então, a gente resolveu seguir nesse caminho e não divulgar mais. Sim, com certeza. Então, hoje a gente não faz mais isso. Porque assim, a gente entende que é um incentivo ao vício. Não adianta a gente falar, pô, não vicia, não faça, querendo ou não. A gente tá incentivando, então a gente acabou entrando num pensamento. Poxa, não é realmente, não é realmente muito legal isso. Por mais que a gente não se viciava, e eu sempre falava, você não vai ficar rico com isso. Eu sempre, a gente sempre frisou isso, né? Você não vai ficar rico com isso. Não joga o dinheiro que você não tem e tudo mais. Tem risco de perda. Sempre frisava isso, diferente de outros influenciadores. Que acho que acabou queimando essas divulgações de jogos por conta disso. Que falava, ah, você vai... Muitas promessas, né? Exato. Ah, joga que você vai ganhar. Então, assim, a gente decidiu parar por tudo isso também. Então, enfim, agora a gente tá em outro caminho. São fases e a gente tá seguindo da forma que a gente acredita que é a mais correta agora, né? Exato. E Deus vai abençoando também, com certeza. Muita gente perguntando se eu chamaria o pai da Manu pro casamento. Não, gente, não chamei. É, mas é um ponto legal falar. Fala, então. Bom, pra quem não sabe, eu e o Jonathan, a gente tem uma relação muito legal. É muito boa. A gente não sai junto, né? Porque, enfim. Mas a gente tem uma relação muito boa. A gente se respeita muito. A gente troca informações. Se ele precisar falar da Manu comigo, ele vai falar. E vice-versa. Então, a gente tem uma... Eu até falei pro Jonathan. No final, todo mundo é uma família. A gente tem que se respeitar todo mundo. Porque eu tô aqui pra somar na vida da filha do Jonathan, né? Eu vou estar com ela todos os dias, então. E ele me deu também esse respeito. Ele acredita muito na minha pessoa. Então, a gente não tem essa questão de chamar, né? Porque eu acho que não... A gente chamou todo mundo que está no nosso convívio mesmo, né? Mas pode ficar tranquilo que tem muito respeito entre os dois. E o Jonathan é bem tranquilo em relação a nós, né? Sim, a gente se convive nos aniversários, nas festas. Sim, a gente fala. Não tem problema, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa, muito madura hoje em dia. E assim, gente, não tem como ser melhor, sabe? Porque, querendo ou não, vai ser um vínculo eterno que a gente vai ter em relação à nossa filha. Então, não tem pra onde fugir. Ou a gente aceita ter uma boa relação, ou ele vem e pede guerra pra sempre. E é ruim pra Manu, né? Pra tudo. Então, a gente, graças a Deus, tem uma ótima relação sobre isso. E aí, já entra na outra pergunta que a galera tá fazendo. Que é em relação a quantas pessoas a gente chamou pro casamento. Quem a gente chama, quem não chama. E aí, vem essa parte mais polêmica, vamos dizer assim. Porque a gente decidiu fazer um mini wedding. Que é um mini casamento. Um casamento apenas pra 20 pessoas. Então, nesse casamento, estarão pessoas que realmente são ali do nosso convívio do dia a dia. Tipo, minha mãe, meus irmãos, os pais dele. Amigos aqui que são muito próximos, os padrinhos. Então, tipo assim, só. Só essa galera. A gente não quis fazer festão. Não acho necessário, não acho legal. A gente chama muita festa pra agradar um, pra agradar outro. Ai, pra não ficar chato, pra isso e aquilo. Tem realmente muita gente que eu ainda gostaria de chamar. Que realmente falam, pô, eu gosto muito dessa pessoa. Mas, realmente, não vai dar pra chamar todo mundo. Porque se chama um, tem que chamar outro. Então, a gente realmente reduziu, decidiu reduzir muito, né? A nossa lista de casamento. E a gente acha que tá perfeito assim. Sim, com certeza. Eu acredito que o casamento é nosso. Então, as escolhas são nossas. E as pessoas que estão lá são importantes. Estão no momento com a gente agora. No nosso convívio, como a Gabi falou. Então, não é magro contra ninguém. É, não é porque a gente não chamou uma certa pessoa. Ah, que eu odeio outra pessoa. Ah, não gosto. Exato. A gente tem carinho por tanta gente. A gente tem amizade com tanta gente. Real, se fosse pra chamar todo mundo que a gente conhece. Que realmente tá ali no nosso convívio. Vamos pôr, galera da academia. Que a gente tem o maior carinho. Que conversa. Ixi, pelo amor de Deus. Eu ia ser um casamento de duzentas pessoas. Então, assim, não dá. Se eu fosse chamar todos os meus parentes. Vixi, meus Deus do céu. Com certeza. Então, gente, é isso. A gente decidiu fazer um casamento pequeno. E é a melhor coisa, eu acho, gente. A melhor coisa. Vocês falam em ter filhos? Gente, eu sempre falei pro Alex. Desde quando ele me conheceu. Que eu não queria ter filho. Não queria. E tudo mais. Aconteceu da gente, né. Perder um bebê. Eu tinha engravidado. E isso me bloqueou muito. Em querer também engravidar novamente. E tal, tal. Mas, hoje em dia, eu falo assim. Seja feita a vontade de Deus. Seja o que Deus quiser. Mas, não tô tentando. Agora, eu realmente não quero. Agora, tipo assim. Zero chance de eu querer engravidar. De eu querer ter filho. Mas, o futuro é despertício. Eu falei que nunca mais ia casar, né, gente. Então, eu não posso ficar falando coisas que eu não vou fazer. No momento, não tenho vontade. Que eu bloqueio total essa ideia. Não, não quero ter filho. Não, não. Eu tô assim, ó. Calma, agora não. Vamos curtir essa parte do casamento. E aí, a gente pensa um pouquinho mais pra frente. Sim. Anne Silva. Um beijo, Anne. Vocês vão trocar sobrenome? Porque, hoje em dia, tem isso, né? Do homem também pode adicionar o sobrenome da mulher. A mulher trocar, colocar o do homem. Não, gente. Não pretendo. Porque eu acho uma burocracia do caramba. Sim. Tem que trocar todos os documentos. CPF. CNH. Nome do banco. CNH. Passaporte. Cara, é muita burocracia. Você é doido. Então, eu não pretendo. Apesar de eu gostar muito do sobrenome dele. O Raimund. Eu acho bem legal. É, mas eu acho que não é necessário, não. Mas, meu nome continua o mesmo dela também, né? É. A Manu vai ser a daminha que vai levar as alianças? Sim. Ela vai entrar com as alianças e com as pétalas, né? Ela vai jogar. É, ela vai ser a florista e a que vai levar as alianças. Depois, eu posso fazer um vídeo também com ela. Seria legal. Sobre o casamento. Como que tá. Porque, gente, ela tá muito feliz. Muito ansiosa. E aí, eu posso fazer com ela. Mandei as perguntas aqui nos comentários. Que aí, eu posso separar as perguntas dos comentários. Manda beijo pra vocês e fazer um vídeo com ela. Vai ser legal. Ela vai gostar. Ela tá bem. Ela não jogou. No joguinho dela, ela fez o nosso casamento. Eu, a Gabi, ela. Os convidados na praia. Ela fez tudo. Foi muito bonitinha, gente. Mas ela tá muito empolgada. Tipo, bem, tipo assim, fala toda hora do casamento. Sim. Tá bem empolgada. E ela pede o irmãozinho, tá? Ela pede já. A gente falou que quando ela tiver 10 anos, a gente dá. Exato. Ó, a galera tá muito preocupada com o financeiro. Quem vai arcar com as despesas? Pode ser vocês. Ó, vou deixar o Pix. Tô brincando. Ambos, né? Ambos, né, gente? Nós dois vamos fazer o pagamento das coisas tudo. Teve briga porque um queria algo de um jeito, o outro não queria. Exemplos de fornecedores, decoração e tudo mais. Eu queria casar. Ela decidiu o resto. Então, não teve briga, não. Eu finalmente aceitei, né? É, na verdade, minha briga era só aceitar. De resto, ele falou, faz do jeito que você quiser. É, do resto. Mas a gente se conciliou em tudo. Tudo que eu pedia, eu não fiz sozinho. Mas que ele tá jogando a resposta pra mim, tudo eu perguntava pra você. Não, é, tipo, o brinco que eu só escolhi a noiva. É. Mas, assim, ela me deu... A gente escolheu bastante coisa junto, né? Tudo. Tipo assim, ó, o que você acha disso? Isso. O que você acha realmente legal? A roupa do noivo. Amor, você tá se sentindo bem com essa roupa? Você gostou? Eu tava falando, brincando, mas eu tive opiniões, sim. Com certeza. O casamento é meu também. É. Então, tudo que eu fui... Tudo que eu fui escolhendo e decidindo, eu passava pra ele pra ver o que ele achava. Como eu tenho muito bom gosto... Ele aceitou. Não, foi... A gente escolheu bastante coisa juntos. Então, eu tô bem ciente de tudo que vai ter no casamento. Tá tudo de acordo também. A gente é bem parecido nas coisas. A gente tem umas decisões muito parecidas. Até que todo mundo comenta, nossa, vocês combinam, vocês são muito parecidos. Eu também acho. Sim. Também acho. Somos diferentes, mas ao mesmo tempo combinamos. É isso, é isso. Então, vamos embora. Rapaz, tem pergunta, hein? Tem muita gente. Olha, tem muita pergunta. A gente pode fazer também uma outra parte no seu canal. Legal também. Posso pegar essas perguntas. Exato. Lu Santos, um beijo, Lu. Quem vai entrar com você? Bom, comigo, se você estiver perguntando, vai ser os meus irmãos, gente. Gente, ai, você é muito lindo. Dudu e o Guga aqui. Porque, querendo ou não, tipo assim, se fosse pra entrar alguém comigo, seria o meu avô. Que hoje em dia, infelizmente, não tá presente mais. E a minha mãe, no momento da cerimônia, ela vai entrar com uma surpresa que vai ter lá na hora. Um momento aí, minha mãe vai fazer uma entrada diferenciada. E eu queria muito entrar com uma figura masculina, sabe? E eu pensei nos meus irmãos, porque são as minhas figuras masculinas da minha vida. O Dudu já tá maior que eu. Então, assim, vai ficar lindo, vai ficar lindo. E aí, como eu contei pra eles, eles super amaram, né? Toparam na hora. E vão usar a mesma roupa que eu, inclusive, né? Sim. E você vai entrar com a sua mãe, né? É, eu vou entrar com a minha mãe. Pessoal perguntando dos nossos pais, o que eles acharam sobre tudo isso. Meu pai me bloqueou. Brincadeira. Não, na verdade, como a gente já se conviveu muito tempo junto, né? A gente ficou, tá quase quatro anos juntos. Pra eles, na verdade, foi uma surpresa pra todos os pais a questão de casar, né? Assim, casar rápido assim. Mas, pra mim, do meu lado, todos apoiaram e ficaram tranquilos, assim. Sim. A decisão é nossa, né? Quem sabe fazer... A gente é adulto. Tipo, eles ficaram tipo, meu Deus, mas já? Porque tá perto, né? A outra preocupação foi, porque foi muito rápido o susto, né? Mas, apoiaram bastante, com certeza. Sim. Então, estão bem empolgados também. Minha mãe tá super feliz também. Estão muito empolgados. Gente, estamos buscando aqui, mas a maioria das perguntas são tudo igual. Vou morar onde? Onde vai ser a lua de mel? Isso aqui é legal. E tal. Ah, é, tem uma aqui. Cogitou não ser na praia? Não. Não. Porque sempre foi o sonho da Gabi, né? Exatamente, gente. Desde sempre. Quem me acompanha realmente há muitos anos, desde o começo do meu canal, sabe que eu sempre falei, nossa, meu sonho é casar na praia. Não sei porquê, não tinha pensado em não casar na praia. Sempre que eu me imaginava era casando na praia. Então, foi decidido desde o início, né? Desde o início. Você também gostou muito da ideia, né? Ele nasceu da praia, então tem tudo a ver com ele. Tudo a ver com a gente. E praia, tipo, pra mim, é a minha paixão. Nosso primeiros encontros, você foi pra praia. Foi pra praia, gente. Se eu pudesse, eu morava na praia. Já falei isso pra vocês várias vezes. Se Deus quiser, comprarei alguma coisinha na praia, né? Compraremos. 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 Agora somos um sonho. Ai, meu Deus. É, deixa eu ver. Vamos ver. Vamos trocar de aliança ou vamos usar essas mesmas? A gente vai trocar. Inclusive, já chegou. Nossa, lindas, né? É, eu ia falar, vamos mostrar. Vamos acabar a graça. Não, vou mostrar lá no meu TikTok. Fazer um vídeo no TikTok mostrando. Não, vai mostrar. Não. Tem que mostrar no dia, pô. Só no dia? Aham. Não. Sério. Ah, legal mostrar. Falar, detalhes. Tá, então pode ser. Não. Você mostra lá. Você mostra. Tá, se você não quiser, eu não mostro. Não, pode mostrar. Pode mostrar. Comenta aqui, se vocês querem. Se tiver muito comentário. Vamos pôr meta de like? Meta de like. Pra mostrar aliança? É, se tiver. Vamos pegar os últimos vídeos pra gente ter um padrão. Vamos pegar os últimos vídeos aqui, ó. Ó, se tiver. Calma aí. 5 mil likes. Eu sou matemático. 5 mil likes. 5 mil likes, vai. 5 mil likes, ela mostra aliança. É. Tá no meio termo desses últimos aqui, vai, ó. 5 mil likes. 10 mil likes. 10 mil. 10 mil likes. Ele não quer que mostre. Então, taca o dedo no like. Taca o dedo no like. 10 mil likes dá, pô. Pelo amor de Deus. Taca o dedo no like, que aí eu vou mostrar. É um casamento, gente. Clica no like aí. Aí eu mostro no TikTok aqui no YouTube também, tá bom? Deixa. Combinado. Aí eu libero. 10 mil likes. Aí eu libero. Aí você deixa? Aí eu deixo. Então, tá bom. Não demora não, hein, galera. Taca o dedo no like aí. Gabi, você pretende fazer chá de lingerie? Pessoal perguntando se a gente vai fazer despedida de solteiro. Uh! Ah, vou ficar louco. Uh, com certeza. Não, gente. Não pretendo fazer chá de lingerie. Nem vamos fazer despedida de solteiro. É. O que a gente vai fazer é chá de casa nova quando a gente se mudar. É, isso vai ter sim. Vai despedida de solteiro. Eu tô precisando de garfo, copo, gente. Não tem essas coisas? De lado de casa não dá pra nem trazer porque é alugado. Tá bagunça. Hum? Hum? Teve várias nos comentários também. Ixi, quando descobri. Já estão morando juntos ou só após o casamento? Não, não estamos morando juntos. Ainda não. É, eu venho aqui bastante até, mas eu tenho meu apartamento lá ainda. Eu durmo lá também. Então, ainda não. Só após o casamento. Ai, tô ansiosa. Mas ela não deixa. Quando eu vou falar, vou ter que ir pra casa. Não vai, não. Não vai, fica aqui. Por favor, só mais um pouquinho. Mas eu tenho, eu durmo lá ainda. Bom, amigas, depois vai ter um vídeo no canal do Alex. E aí ele vai explicar mais algumas coisas. A gente pode responder mais perguntas. Fechou. E se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Ative o sininho de notificação. Se inscreve no canal. Porque tem diário da noiva aqui. Isso. Quase diário. Não. Diário da noiva. Diário da noiva. Lá no canal dele também tá rolando o diário do noivo. Segue a gente nas redes sociais. Instagram, TikTok. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Corre lá que tem vídeo todo dia. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tamo junto, até mais, hein. Tchau.